Oi gente, tudo bem? Eu sei que muitos de vocês estão bem curiosos para saber como está a minha sala e hoje eu vou mostrar tudinho! Mas antes eu quero só dizer que eu vou dar um tempo agora com a reforma porque, para quem não sabe, eu tenho uma irmã que mora na Bolívia e ela vem uma vez por ano para cá e ela está vindo agora no final do ano então eu vou receber ela e eu quero matar muita saudade com ela, quero fazer festas e aí não vai ter tempo de eu me envolver com a reforma então eu vou dar uma parada mas eu vou dar uma parada só na reforma e nos vídeos de DIY eu vou criar um novo quadro aqui para o canal hashtag mudando de assunto que é para a gente poder abordar outras coisas fora a reforma e os DIY assim a gente não fica sem conteúdo, né? eu vou abordar outras coisas, tem bastante coisa bem legal para mostrar para vocês fora a reforma e os DIY então é isso, espero que vocês gostem do vídeo vocês vão ver agora o que eu fiz na mesa que eu forrei as cadeiras da mesa e mais uma decoraçãozinha que eu fiz ali na parte da sala de jantar, tá? então dêem uma olhadinha aí e eu já vou e aí Tchau, tchau. 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 é isso, tá ali a minha árvore linda, maravilhosa, aqui onde é a árvore, eu quero fazer o meu home, e aí então tem bastante coisa pra fazer ali, aqui vai ser uma coisa que vai dar um trabalhinho e eu acho que vai quebrar um pouco esse roxo porque tá muito roxo com roxo, né tá o sofá roxo e a mesa roxa ali, eu acho que isso que deu um pouco de, que eu gosto bastante dessa coisa clara e aqui deu uma escurecida mas quando vier o home e todas as paradinhas na parede eu acho que vai mudar um pouco, espero que vocês tenham gostado, eu desejo de coração um feliz natal pra vocês todos, que Deus abençoe o natal de vocês, que vocês tenham um natal iluminado, uma virada de ano magnífica, sensacional pra todo mundo pra mim, eu espero muito que vai ser muito bom também, que vocês realizem os sonhos de vocês, assim como eu consegui realizar os meus esse ano, tá beijos pra todos vocês, tchau, tchau fiquem com Deus e até o próximo vídeo, mudando de assunto, tchau 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 tchau